oi beijo, sou paziano a roupa da fuma vai fumar? está sendo selo? a chacanhado não é da vossa pô é maro ou está? é durata a vossa é o medicinairo ou está? é que devem trocar o corneto, como tu fazes a tua portada? no, é hipótica minha, com a documentação ah, do esposo da residente a lavare-te a lago é como está? é um cammino com toda a documentação e a gente é boa? é certo rabo agora que fazes a dizer para que a gente? é chegado a um certo ponto e não sabe a quem é com a responsabilidade e vai para a finalidade como? uma que é nata intelligente e não sabe a quem capisci a fila? eu não sei a fila, eu não sei a fila, eu não sei a fila 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 eu tenho a trabação tem pouco dinheiro que tipo boleto eu não sei a fila e a fila é mas tem muita coisa? eu tenho todos os personagens monto sei o que você me disse? o que eu disse? e aí o que você conhece? sim um um frate, que você não faz? sim um um material que você faz você faz? sim você não faz o que você faz? é que você faz? é que você faz? Passa a Santa Venda, vai pra você Ah, que fazer cacadré? Tornando o cabelo Si O frate vai pra você fazer um barulho Mas você vai comer? Você vai comer alguma coisa? E pode saudar Mas você vai comer alguma coisa? Um bello vizinho, vizinho Não sei o que é? Não, 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 não sei É 2 euros, tu é? E por um ano serve um pedicolão A Coppa Libre, porque o cabelo O cabelo não me dá pra você Ah, Muretto Coccurino? Proprio no parante como ele Muretto? Se chamava o tempo? Deluco? I fogo no saco E aí você vai comer com a catena E aí você vai comer? A quem se colocou no cabelo E por que faz uma parada com a catena Aí você estava trampando A mim por que não tem um ano Eu não sei o nome disso Fazia em tempo O que você pôs? A nós? Pôs para um monte interno Quando você pôs para um monte Pôs para fazer isso Eu já entendi Amigo, eu me assisto com você Fá-te agora com os nossos companheiros Os companheiros Os companheiros Quem é? Quem é o motorista? Quem é que gostou do motorista? Ah, é o giapponense É o giapponense? Bravo, bravo E você me faz com a camarada Eu não me fico Eu sou bom, não? Eu sou bravo, certo? Eu entendo um momento Eu estou com uma estrada E eu estou indo para um monte E esse é o que eu quero Eu estou indo para um monte Agora quantos anos você tem? 54 anos Depois a minha cabeça Eu estou indo para um monte E eu fiz um carinho Eu estou indo para um monte Eu estou indo para um monte Eu estou indo para um monte E não respeito? É Eu estou indo para um monte Obrigado Obrigado